hidratando pessoal bom dia, bom dia olha onde nós estamos deixei o carro ali a carne está ali descongelando churrasqueira está ali pessoal você paga aqui 50 reais para ficar no quiosque assim 50 reais aí tem pia tem churrasqueira o rio está lá embaixo a prainha hoje é meio de semana é por isso que está vazio está super tranquilo pegou todos os celulares para a gente descer olha que lugar maravilhoso pura natureza os macaquinhos estão aí só nos deixamos ali eu peguei no carro umas bananas não pessoal vou deixar aí vamos descer lá pro rio vamos descer pro rio se eles virem aí eles vão faz a festa rapazes vão fazer a festa é isso aí gente seja bem vindo mais um lindo lugar pra vocês na cidade de ilha solteira vamos descer pro rio vamos descer pro rio vamos descer pro rio olha que tudo é esse aí ó esse sim sim é eles é os macaquinhos aí pessoal muito bonitinho lugar simples mas muito gostoso bacana tranquilo né dona Nangela aqui é maravilhoso gente aqui é bem tranquilo um lugar bem sossegado onde você pode vir com a sua família paga cinquenta reais a diária né pra você ficar alugar o quiosque aí você passa o dia inteiro com a sua família eles ficam nos gatos pra entrar de carro pessoal não paga nada se você for fazer um churrasco aí você paga os cinquenta pra usar né tem as araras azul gente tem as araras também olha que bacana gente aqui você tem os macaquinhos a arara azul e o rio maravilhoso e olha que lugar tranquilo e a barragem tá gente é um lugar simples é um lugar simples você tem que trazer sua carne você tem que trazer os seus né seu Elio as suas bebidas comidas comida aqui você só vai alugar o quiosque né o quiosque que tem tomada ah gente mas olha que lugar maravilhoso é bacana pessoal ó do outro lado de lá do rio é Mato Grosso do Sul lá de cá é São Paulo cidade Ilha Solteira Ilha Solteira lá pra frente tem restaurantes tem três restaurantes aqui pessoal é que lota mais assim finais de semana né Dona Angélia se você for por ali vai fazer muito barulho ó e o que que tem as folhas agora é inverno as folhas das sete copas caem todas isso é natural Dona Angélia nossa que inverno que é aqui hein é o inverno que tá 32 graus tá batendo hoje realmente aqui gente o interior o bom pra quem gosta de solzão que é o caso da Dona Angélia e do seu Hélio né aqui gente o interior o frio é tipo assim é dois três dias e depois olha o céu como é que fica aí as pessoas falam interior eles pensam que interior é lá pra campina não tá 500 km de campinas aqui né aqui pessoal ó já divisa com Mato Grosso do outro lado é Mato Grosso né Dona Angélia do outro lado Mato Grosso é Mato Grosso do Sul do Sul e plantaram bastante pá de coco seu Hélio é plantaram bastante pá de coco isso Hélio ó essa daqui já tá bem sequinha ó ixi será que é capivara? é algum bichinho né será que é capivara? é algum bichinho né Dona Angélia ah provavelmente né ixi olha isso aqui olha o tanto olha o tanto rapaz tem muito bichinho aqui capivara ó olha o rio tá limpinho nossa limpinha a água hein olha gente a água tá limpa gente aí ali é a barragem pessoal a barragem de Ilha Solteira e atravessando a barragem do outro lado é Mato Grosso do Sul ó tá vendo? bacana né Dona Angélia é por isso que eu gosto de colocar a sapatilha por esse motivo ó tá vendo? é aí tem as pedras aqui ó aí você vai ó com a sapatilhinha ó aqui ó você vai assim ó maravilhoso vai pisando assim ó no rio ó tranquilo tranquilo caimim caimim moça sem pressa seja bem vindo gente mais um lugar bacana simples tá? é é um lugar simples mas é um lugar maravilhoso pra você vir conhecer pra quem mora em São José do Rio Preto que fica perto né ali de Fernandópolis é Volto Poranga aí você vai vindo gente o interior é cada um é uma cidade cada um um lugarzinho mas é bacana tá? eu gosto muito do interior e a água olha a água é limpinha pessoal a água é limpinha bacana olha a água é limpinha ó olha a água olha a água dá pra até pegar aqui a pedra ó como é que tá olha a água olha aí tá vendo gente tá bem cristalina a água deixa a bichinha aí pertence à natureza é isso aí gente estamos na cidade de Ilha Solteira já moramos aqui viu gente é já moramos aqui há uns vinte e quatro vinte e nove anos vinte e nove anos atrás é tanto tempo né não chegou nem um ano só é ficamos aqui apenas um ano né São José né foi foi um ano Ilha Solteira aí pessoal olha que bacana olha como a água é cristalina olha que bacana olha que bacana olha que bacana olha que bacana a água do rio é isso aí gente mostrando pra vocês mais uma prainha que na verdade são rios né são rios mas aqui eles tem como prainhas e essa daqui é a prainha de que é que muda